Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. É um prazer ter você aqui na nossa casa. Você está na Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre se adaptando a um novo emprego. Eu acho que é um tema bom. O mercado não está muito aquecido, então se você consegue um emprego novo, meu irmão, segura. Hoje para conversar comigo eu tenho o Alexandre Prado. Ele é coach e especialista em economia e finanças. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigado, Tereza. É um prazer. Prazer é meu e das mulheres que estão em casa nos assistindo. Kátia Araújo, coach de liderança, palestrante e escritora. Seja bem-vinda. Gratidão pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Na música nós temos Edu Porto. Olá, estou aqui, né? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. E na cozinha nós temos Mariana Paz, que é nutricionista e vai nos ensinar a fazer caldo verde light. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. E aí? Se adaptando ao novo emprego, o negócio não é fácil não, né? Conseguir o emprego já passa por um processo aí extenso, de muita avaliação, mas a avaliação eu imagino que continua a partir da hora também que consegue esse emprego, né? É verdade. Nós temos um... Os últimos números do IBGE mostram 12 milhões de pessoas desempregadas, né? E isso tem parte a ver com a situação econômica do país. Em virtude disso, as pessoas que efetivamente conseguem uma recolocação profissional ou ainda estão empregadas, elas devem, a todo custo, procurar manter esse emprego. Perfeito. E devem se preparar para isso, porque realmente está escasso. E eu acho que é interessante a gente falar se adaptar a um novo emprego, porque essa realidade social que a gente está encontrando hoje, ela força a pessoa não só a ter que se adaptar no emprego da sua área, mas às vezes a gente chega numa situação que a gente tem que aceitar outras coisas para sobreviver até as coisas melhorarem, né? Então, aprender a se adaptar em realidades afins, conhecidas e também em realidades desconhecidas é o desafio que a gente está querendo desmistificar aqui, né? Sim, com certeza. Você fez uma colocação, Tereza, muito interessante. É, porque se desprender, né? De repente, de um trabalho que você realiza e que você tem paixão em realizar aquilo e você migrar para uma outra área, para uma outra empresa que ela não condiz com o trabalho que você tem paixão em realizar, mas a situação do momento exige você aquele tipo de comportamento, é muito delicado, né? Muito difícil, porém, requer da pessoa muito desprendimento e muita sabedoria. Porque se naquele momento é aquele trabalho que ela tem, é aquela oportunidade, né? Que foi lhe dada, então vamos abraçar, vamos dar o melhor que a gente pode, porque é aquele momento que precisa viver, né? É, e tem um aspecto interessante também, que é uma competência que as pessoas devem desenvolver ao longo da sua vida profissional, assim como na vida pessoal também, que é a capacidade de se adaptar, de ser flexível e de se adaptar, né? As realidades vão mudando, os contextos vão sendo distintos e numa época de abundância, todo mundo ganha o seu dinheiro, está feliz, mas e aí? O que vai acontecer depois? Ninguém pensa no depois, né? Então é muito interessante essa capacidade de se adaptar, mesmo a pessoa que já está trabalhando, que está estabilizado, mas as mudanças acontecem, o mundo está mudando, né? As pessoas que não entendiam de tecnologia há 20 anos atrás, hoje tem que, tem que, porque senão ficam para trás. Hoje tecnologia e às vezes até uma segunda língua não é mais diferencial, né? É obrigação. É pré-requisito, digamos assim. É, eu gosto de dar como exemplo que há 25 anos atrás, a pessoa para participar de um programa de treinamento de uma grande empresa, uma empresa multinacional, muitas vezes, basicamente era exigido que tivesse entrando numa faculdade e talvez tivesse, era desejável que tivesse conhecimento de um outro idioma, do inglês, por exemplo. Hoje isso já não é mais desejável, hoje já é desejável que se tenha, ou já é exigido que se tenha uma pós-graduação, inglês já não é desejável, já é obrigatório que talvez tenha uma terceira língua. Então, a pessoa que não se adapta nesse novo grau de exigência, fica para trás. É, eu acho que é até uma dica, né, para as pessoas, às vezes, Tereza, eu estou aceitando qualquer coisa, mas nada me surge. Enquanto não está fazendo, não está conseguindo, pode-se procurar capacitar para facilitar a vida de quem vai empregar, né? Porque a exigência está alta e se a exigência está alta, você tem que se encaixar. Esse papo está muito bom, e no próximo bloco, nos próximos blocos, nós vamos conversar muito mais sobre isso. Mas antes de terminar esse bloco, eu gostaria de chamar o Edu, que vai cantar a música Fiel ao que Prometeu, do seu CD chamado Deus Conhece a Minha Voz. Vai lá, Edu. Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Foi teu abrigo, teu refúgio Quando precisou desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha pra te oferecer Olhe pra mim Já levei toda a dor Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra se fazer vencer Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Mas você não quis me escutar Fui teu abrigo, teu refúgio Quando precisou desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha pra te oferecer Olhe pra mim Já levei toda a dor Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Posso esperar Que o amor de Deus não vai falhar Ele não muda Ele é fiel pra cumprir O que me prometeu Posso esperar Que o amor de Deus não vai falhar Ele não muda Ele é fiel pra cumprir O que me prometeu Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Cabe o justo mendigar Em sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Voltamos nessa tarde abençoada Hoje é o dia que o Senhor fez Nos alegremos nele E eu preciso dizer Antes da gente continuar por aqui Meu filho é do porto Que voz é essa? Obrigado, mocinha Se você curtiu o trabalho do Edu Gostaria de chamar ele pro seu evento O contato dele tá aparecendo aí Se você ligou a TV agora Hoje estamos falando sobre Se adaptando a um novo emprego Se você não ouviu essa voz Fica tranquilo Que no final do programa Ele canta de novo Conversando comigo Eu tenho o Alexandre Prat Que é coach e especialista em economia e finanças E Cátia Araújo Que é coach de liderança Palestrante e escritora Vamos continuar agora falando A gente comentou um pouco sobre Realidades novas financeiras E como a pessoa Tá tendo que se adaptar A essa realidade Também pra se inserir no mercado Deixa eu só fazer uma colocação Primeiramente Eu não posso deixar de expressar Pela oportunidade de estar aqui com você Compartilhando esse momento mais Obrigado, Cátia Obrigado mesmo Que Deus continue te abençoando Amém A ele é a honra Mais e mais Que isso seja só o início de uma longa jornada Que Deus tem pra sua vida Obrigado, Cátia Obrigado, recebo Então, vamos lá Conseguir um emprego novo A pessoa deve se preparar E procurar um emprego novo Conseguir um emprego novo As pessoas ainda pensam De uma maneira limitada Pensam que basicamente É fazer um bom currículo Não é isso Só isso não, né? Só isso não Só isso não basta O currículo é um primeiro É um cartão de visita Então ele tem que ser bem preparado Eventualmente com o suporte De um profissional Habilitado a ajudar A fazer esse cartão de visita Que é o currículo Porque hoje Estatísticas mostram Que consultores Investem de 30 a 40 segundos Na análise de um currículo Porque a gente recebe Muitos currículos Então Há que ter um currículo Que chame a atenção Que fala assim Deixa eu chamar essa pessoa Pra uma entrevista Diferenciado Tem alguma coisa aí, né? Pra pescar, né? Pra jogar uma sementinha Uma iscazinha Que seja Pra poder ver se aquilo ali Vai germinar depois Agora, as pessoas Devem se preparar Para as demais etapas Pra uma entrevista Pra uma dinâmica de grupo Pra uma prova técnica Que eventualmente acontece Então as pessoas Devem se preparar Para o processo como um todo E identificar se eventualmente Comete alguma falha E se preparar Pra que isso não aconteça E esse diferencial É o que se procura hoje, né? Num mercado tão inflacionado Tão... Exatamente É a pessoa que se diferenciar Não é qualquer um Que vai ser chamado É quem for diferenciado mesmo Com certeza Não pode ser mais um No meio da multidão, né? Tem que ter realmente Um plus Um diferencial Pra que você possa Dar um passo à frente Dos demais concorrentes Se for uma pessoa Que está se propondo A se colocar Numa área diferente da sua E que tem que ser Diferenciado mesmo, né? É verdade Hoje o que o mercado busca São pessoas Que possam agregar valor, né? Então, da mesma forma Que o Edu Deu um show aqui Pra gente hoje, né? Pra gente Para as pessoas Que estão nos assistindo É... Mas tem muita gente No mercado musical Então se o Edu Não fizer como faz Um trabalho diferenciado Vai ser mais um, né? Então as pessoas Devem buscar Identificar Aonde que elas são boas Aonde que elas podem somar Da mesma forma Nós todos Como clientes Vamos comprar Algo que nos chame a atenção Aquilo que realmente Vai agregar pra gente Da mesma forma É uma empresa Que vai... É interessante que você falou Algo interessante Porque na busca Do repertório Para as canções É... Eu não penso sozinho, né? Tem uma equipe Pra gente acertar Um mercado Pra ver tudo certinho E na hora da apresentação É o que você falou mesmo É o diferencial, né? Eu me lembro que É legal você Contou com a Anissa Que eu fui fazer Partir do programa Qual é o seu talento Eram 50 mil inscritos E aí, conclusão Eu peguei uma canção americana Foi do Michael Bolt Tem até no YouTube Pessoal que queiram assistir Fazer uma propaganda já Entendeu? E foi onde foi o diferencial Porque foi uma canção De muita explosão A gente escolheu a canção certa De explosão exata E a gente conseguiu Passar no programa Ficamos até a final Ganhei uma moto zero e tudo Mas o que você falou Tem que ter algo diferente Com certeza Tinha um milhão de cantores É isso Mas alguma coisa Eu consegui acertar E bacana que ele falou Que teve uma equipe atrás E a gente tem que entender Na busca de novo emprego Que nada tá lá por acaso Exatamente Tudo tá lá Pra pescar alguma coisa E a gente tem que saber Aproveitar isso A nosso favor Saber trabalhar em equipe Exatamente Saber identificar a pessoa Saber tratar a pessoa Do jeito dela São coisinhas que podem parecer pequenas Mas que fazem a diferença Fazem a diferença sim O nosso papel como coach Ou como coaches É exatamente ajudar as pessoas A desenvolverem determinados comportamentos Determinadas competências comportamentais De saber lidar em determinados contextos Ou em vários contextos Do outro lado da mesa Digamos assim Existem as pessoas que cada vez mais Em termos de recrutamento e seleção Em termos de gestão de pessoas Estão se qualificando Pra poder entender Que do outro lado Aquele candidato Não é só um candidato É um ser humano E que tem ali Eventualmente uma dose de nervosismo Então a pessoa tem que estar O recrutador Sensibilidade Ele tem que saber filtrar O que é a dose de nervosismo Inerente a um processo de seleção Que a pessoa tá submetida E o que efetivamente é Que vai ser Vai ser válido Daquele candidato Deixa eu fazer um adendo O que eu acho interessante Dessa questão de crise De você ter que se repaginar E reingressar num mercado Que não é da sua competência É porque você tem a oportunidade também De descobrir talentos Que você não sabia que tinha Perfeitamente Isso mesmo Sabe? E aí você fala Puxa vida Eu tenho essa habilidade Eu tenho esse talento Eu posso realizar esse trabalho E aquilo pode te gerar insights Pra uma outra situação Legal E às vezes a gente se forma Numa coisa Trabalha a vida inteira Mas sabe que nunca foi o barato E numa hora dessa de crise É a hora de se reinventar Exatamente Exatamente Abraçar Que é isso que eu gosto mesmo Exatamente Eu posso fazer isso E fazer Tomar aquela coragem Que faltava De repente Quando antes o emprego Era estável e seguro E existia o medo De sair, né? E Tereza Interessante você estar falando isso Porque muitas vezes As pessoas se descobrem Como a Kátia comentou No momento de crise No momento de adversidade E aí é que está a mágica do negócio E as pessoas que saem vitoriosas São aquelas que identificam Na adversidade Uma oportunidade Porque muitas vezes No momento da zona Que a pessoa está na zona de conforto Está ali, né? É confortável É gostoso, né? Está ali na zona de conforto Está tudo bem Mas até que vem alguma coisa de fora E é de Deus, né? Vem alguma coisa de fora E fala assim Dá uma sacudida e fala assim Olha Você pode mexer Você pode mudar Você pode ter mais Você pode ser mais Você pode contribuir com mais Então Aproveitar essa oportunidade E identificar Que nos momentos Ainda que Aparentemente ruins Nas adversidades Se pode crescer Se pode aprender Porque a porta da mudança Do crescimento Ela só abre por dentro Não adianta alguém de fora Um consultor Um coach Qualquer que seja o profissional Um terapeuta Tentar bater por fora Mas a porta só vai abrir por dentro Quando a pessoa efetivamente Quiser mudar Eu sou um exemplo vivo Eu sou um exemplo vivo disso Olha aí Eu sou um exemplo vivo disso Eu sou psicóloga Mas trabalhei muitos anos No mercado financeiro E aí eu estava ali Naquela zona de conforto Até que houve uma reestruturação Do mercado E nessa reestruturação Eu saí E aí eu pensei E agora? Por onde eu começo? Como eu me reinvento? Como eu volto para o mercado Fazendo algo Que eu tenha paixão de fazer E algo novo Então foi Um trabalhar interno Durante muito tempo É, o baque de perder o emprego É grande, né? Mas se já perdeu o emprego Não tem mais nada a perder Por que não tentar? Exatamente E foi aí que eu me achei É aí que eu me encontrei E hoje eu vivo a minha missão de vida Que é trabalhar com liderança É palestrar ajudando as pessoas A encontrarem o seu melhor Mas eu não teria tido essa oportunidade É verdade Eu digo sempre Para os meus clientes Que chegam cabisbaixos, né? E digo assim Ah, porque eu perdi o emprego E aí eventualmente choram Eu falei assim Olha, vamos pensar assim Eu sou muito sistemático E muito cartesiano nesse ponto Se você me disser Que você chorar Que você ficar para baixo Vai resolver a sua vida Você vai ter mais um chorando com você E para baixo Vai resolver Vamos nos unir aqui Isso vai resolver? A pessoa fala assim Não, então não chora Claro, não estou falando Da questão emocional Porque a gente se abala Mas não adianta ficar para baixo Não adianta ficar sendo pessimista Não adianta olhar o lado ruim da coisa Legal Então levanta Olha para frente É para frente que se anda O passado é aprendizado, né? Com certeza O futuro ele não está feito Então vamos fazê-lo melhor Usar as oportunidades Para a gente poder crescer Acho que assim A vida A vida às vezes nos prega peças Isso E a gente tem que ver Como é o que você falou, né Cássia? A gente tem que ir se adaptando Não tem opção Eu tenho que ir para frente O relógio ele corre Eu tenho que seguir com ele Não posso parar com o que você está falando A vida às vezes te dá um limão O que você faz com o limão? Uma limonada, meu amigo Você está falando Se readaptar as coisas Dá até o jeito Não é isso A gente tem que seguir para frente E às vezes não é ruim Você dá um passo para trás Para pegar impulso, né? É legal É isso, né? Legal impulso Mas vamos lá Consegui o emprego Tenho que me adaptar A essa nova realidade Que atitudes que eu tenho que tomar Para ser bem aceito E para conseguir manter Porque num mercado assim Se você não corresponder Não sei mais o que vai ser Na hora da reestruturação Mandado embora E vai estar de novo Tendo que procurar O que eu tenho que fazer Para me manter? Olha, primeiramente A pessoa deve se preparar E eu diria que O mais importante É ser congruente Não adianta a pessoa mostrar Numa entrevista Algo que ela não é Dizer que ela faz O que ela não faz Dizer que ela sabe fazer algo E que já fez algo Quando ela não fez Então, aquela velha história Da mentira tem perna curta Então não adianta Seja quem você é Com os seus erros Os seus defeitos E também com as suas virtudes E pontos positivos Então, ser congruente É a melhor coisa Porque aí você vai estar Falando a sua verdade Se a sua verdade For interessante Para aquela empresa Que bom Vai ser feita uma relação Se a sua verdade Não for adequada Ao perfil Que a empresa busca Não vai ser você De repente você vai estar Em outra oportunidade Então, uma primeira Boa dica é essa Seja quem você é Apresente o seu melhor E logicamente Busque se capacitar Desenvolver suas competências Comportamentos E mostrando sempre O lado bom da coisa O que você pode agregar Para aquela empresa Naquela posição A minha colocação A minha colocação é a seguinte Eu acredito que Uma empresa Ela é uma engrenagem Então, todos Devem contribuir Com o seu melhor Para que possa ter Um resultado final Positivo Então, se você está novo Naquela empresa Procura ser o mais Próximo das pessoas Possível O mais cortês O mais humilde Na hora de mostrar Que você não sabe Realizar aquela tarefa Aquela função Peça ajuda A seus colegas As pessoas precisam Enxergar o outro Como uma oportunidade De junto crescer E evoluir Para fazer junto Não como um adversário Alguém que está ali Com o objetivo De te detonar Eu acho que Quando a pessoa Está ali Desarmada Certa que ela está ali Numa nova proposta Num novo desafio Que ela precisa Aprender com o outro Mas que o outro Também tem Bastante para agregar Para a vida dela A coisa flui E o outro Fica receptivo também Para te ajudar Puxa vida Vamos lá Eu vou te ajudar Olha, você realiza Dessa forma E dessa Que é por aí o caminho Então, eu acredito Nesse contexto Da união Da parceria Do time Legal, legal A gente conversou Um pouco mais assim Antes, no início Do programa Sobre diferenciais Que podem nos ajudar Por exemplo Um currículo diferenciado Pode chamar a atenção Mas existem também Outras coisas Em processo de seleção E na adaptação Que podem diferenciar Por exemplo A roupa que a gente veste Por exemplo Atitudes que a gente toma O que que pode O que que dá Uma boa impressão E o que que não Não ajuda em nada É A questão de comportamento É muito importante Seja Eu diria que Desde o processo de seleção Até o efetivo ingresso E a permanência na empresa Então comportamentos Como eu citei Já ainda agora Sobre adaptabilidade Flexibilidade Trabalho em equipe Que a Cárcia comentou Isso é fundamental Essa A disponibilidade De contribuir Para o outro O relacionamento Com as outras pessoas Comunicação É fundamental Então são algumas características Das pessoas Que são Vitoriosas No ambiente profissional Mais uma vez Desde o recrutamento Seleção Até o processo De permanência Naquela empresa Então é importante Que as pessoas Tenham essa consciência E eu diria Sempre que Ter boa fé Agir de uma forma ética Legal Isso é fundamental Porque aquela pessoa Que busca Eventualmente Como a Cátia citou Muito bem Não ficar puxando Tapete do outro Não ficar fazendo Fofoca Porque hoje Você faz a fofoca Hoje a pessoa Ganha alguma coisa Hoje derrubou O adversário Mas Amanhã O empregador Vai ver que Essa pessoa Não é confiável Então No momento seguinte Ele vai ser dispensado Eu acho que a gente Pode falar também Sobre a sua apresentação Pessoal A roupa que você veste Se você está sempre No caso da mulher Arrumada Maquiada No caso do homem Cabelo cortadinho Isso tudo fala muito Sobre uma pessoa Com certeza Eu acho que a veste Ela tem que estar Coincente com aquele Ambiente de trabalho Hoje quando eu chego Dentro de uma universidade Eu sei quem é O estudante Que faz direito Que faz comunicação Porque Eu costumo dizer Que eles estão na tribo dele Eles se vestem Adequadamente Para aquela faculdade Que eles estão realizando E eu acredito Que no ambiente de trabalho É exatamente esse Você tem que ter Uma veste Que condiz Com a profissão E com a proposta Daquela empresa Porque senão Você está fora Dos padrões E é importante Porque na veste Você também fala muito Sobre você Então é importante Que ela condiga Com o ambiente Que você está É porque da mesma forma Que o currículo É um cartão de visitas É o primeiro cartão de visitas O segundo cartão de visita É a entrevista Para a qual você foi chamado Então se você Causar uma má impressão Você não terá Uma segunda chance De causar uma primeira Boa impressão Então a pessoa Deve ir vestida De uma forma Eu diria Adequada A tribo Sim Mas tendendo até Ao conservador Quer dizer Para as mulheres Especificamente Nada de roupas decotadas Transparentes Parecendo uma árvore De Natal Né? Com muitos acessórios Maquiagem muito pesada No caso dos homens Vai com uma coisa mais Uma roupa mais Uma vestimenta mais formal Nada de chinelo Tênis Camiseta Bermuda Bermuda Eu já vi isso acontecer Então é feio isso Fica uma má impressão Como se a empresa Tivesse que engolir Eu me engolir Do jeito que eu sou Né? E não eu me adaptar Exatamente Interessante Eu acho interessante O seguinte Que a gente estava comentando Da Veste Eu aprendi também Que antes de alguém Te ouvir Eles vão te ver Né? Perfeito Né? Não é isso? Eu te vejo primeiro Eu cheguei aqui Na hora que eu cheguei Vocês nem me ouviram cantar Primeiro vocês me viram Depois que vocês me viram Aí vocês ouviram Uma canção de meus lábios Né? Eu acho que na empresa também Eu acho que é um pouco assim também Isso Essa Veste conta muito, né? Fala muito sobre você Primeiro a gente vê É isso mesmo Primeiro a gente vê Depois a gente vai ver o conteúdo Né? Vocês devem lidar com muitas realidades Assim do trabalho de vocês E eu tenho visto dois assim Coisa é Dois ramos diferentes Mas que acabam que se parecem Por exemplo Hoje em dia O primeiro emprego Tá ficando cada vez mais difícil De se conseguir Porque tem que ter uma Uma capacitação absurda Que a pessoa É o jovem Que acabou de se formar Que tá se ingressando No mercado de trabalho Não tem E do outro lado Tem aquela pessoa Que tem uma idade mais avançada Não consegue Que por uma reestruturação É Teve que deixar o emprego E tem toda aquela capacitação E às vezes não consegue o emprego Porque tem essa idade avançada Porque não tem Digamos mais o mesmo vigor Então São dois Dois nichos Completamente diferentes Mas os dois Não estão conseguindo se inserir Por quê? Olha As pesquisas A última pesquisa do IBGE Mostrou que Do APNAD Mostrando que A faixa onde o desemprego É mais forte Exatamente Na molecada De 14, 17, 18 anos Por quê? Porque eles estão sendo Preteridos Às pessoas mais experientes Porque eles não Eles têm A evasão escolar É algo É uma realidade nossa O pessoal não está investindo Na faculdade Na escola Na permanência na escola Na sua capacitação Que seja Num curso técnico E isso tudo pega muito Tem pego muito Então as pessoas Estão ficando desempregadas E não estão conseguindo Ingressar no mercado de trabalho Da mesma forma O empresário Ele está preferindo Contratar A pessoa muitas vezes Mais experiente Inclusive as vagas temporárias Agora no final do ano Tem tido um volume Muito grande De pessoas Acima dos 50 anos Legal Porque tem agregado Eles agregam mais valor E tem muita gente disponível Então o salário Nem sempre é muito mais alto Mas eles vão contribuir Com a sua própria experiência Onde o vigor De repente não é o mesmo Mas a experiência Aquela Aquela vivência profissional De muitos anos Tende a contribuir No ambiente de trabalho Às vezes com menos vigor Mas com mais experiência Você realiza mais Talvez Acaba na realidade Sendo os mentores Exatamente Porque traz aí Uma bagagem de vida Uma bagagem profissional E podem auxiliar E ajudar os mais novos A não cometerem As mesmas falhas Os mesmos erros Que esse atual mentor Um dia cometeu É isso Essa mescla Do novo Com o experiente É muito saudável No ambiente corporativo Eu vejo bastante isso O sangue novo O jovem que traz a tecnologia Traz essa Essa atitude Essa agilidade Que muitas vezes Aquele mais velho Não tem Mas tem a sabedoria Tem a experiência Essa mescla Esse casamento Esse casamento É muito saudável Que na realidade Passa a ser um ganho Para ambas as partes Legal Como é que eu devo então Lidar com as funções E expectativas Que são impostas a mim Esperadas de mim Quando eu ingresso Num novo emprego Olha Sempre Sempre vai haver Uma expectativa Muito grande Porque se está Contratando um indivíduo Para contribuir Então Primeiro o candidato O recém Empregado Ele deve buscar Através de uma comunicação Efetiva Com o seu gestor Identificar O que é esperado De mim Há empresas Que tem uma descrição De cargos E que diz Olha Você deve fazer Isso Aquilo Aquilo Outro E as suas metas São essas Ou aquelas Então Primeiramente É isso É sentar E ser objetivo O que é esperado De mim Ah Eu quero que você Tenha boa vontade Tá Mas essa boa vontade Reflete-se como Qual tipo de comportamento É esperado aqui na empresa Que tipo de meta Eu devo cumprir Qual é o horário Que eu tenho que cumprir Então Estabelecer objetivamente O que é esperado Para não ficar naquela coisa Eu acho que o meu chefe Quer que eu faça isso Quando na verdade O chefe quer algo ao contrário E você dentro do achismo Vai fazer algo Que na verdade Não tem medo de perguntar Exatamente As pessoas muitas vezes falham Porque tem medo Ou timidez De perguntar E quando na verdade Sendo objetivo É a melhor coisa Sabendo perguntar Contato Com educação É a comunicação Comunicação Nós não temos como viver Sem a comunicação Perfeito A comunicação Ela não pode ser falha Porque ela é uma ferramenta Extremamente fundamental Para que a coisa Possa evoluir positivamente Voluir bem E dentro de uma empresa Você precisa saber mesmo O que é esperado de você E se você não pergunta Se você se trava E tem receio de perguntar Como você pode dar O seu melhor Se você não sabe exatamente Como o Alexandre colocou O que é esse melhor Que te aguarda O que te esperam de você Legal Legal Nós temos que terminar O nosso bloco aqui Mas no próximo bloco A gente vai aprender A fazer caldo verde light E depois ainda Voltamos com mais bate-papo E com mais música Segura aí Que ainda não terminou Então já a gente volta Olá a todos Eu sou a Mariana Paz Sou nutricionista E personal diet E trabalho com cursos De culinária saudável E hoje A gente vai aprender Uma sopa Mais saudável Todo mundo gosta De caldo verde E hoje Eu vou fazer um caldo verde Numa versão Um pouco mais saudável Com menos calorias Né E também com muito nutriente E óbvio Com sabor Que é o que todo mundo quer Né Então pro nosso caldo verde O que a gente vai precisar De 400 gramas De músculo Tá Cortado em cubinhos Uma couve-flor pequena Cozida Tá Água Água filtrada Duas xícaras De couve cortada E temperos Azeite Pimenta do reino Sal Seis dentes de alho Picados E azeite de oliva Tá Então Pra começar O que que nós vamos fazer Nós vamos cozinhar A carne Eu vou refogar a carne No azeite E vou colocar o alho O músculo Ela é uma carne Que ela necessita De mais líquido Pra gente cozinhar Então eu vou precisar Cozinhar o músculo Na panela de pressão Tá Eu vou precisar Cozinhar o músculo Na panela de pressão Então Eu refogo Esse músculo agora No azeite No alho E vou Depois que ele estiver Douradinho Eu vou colocar ele Pra cozinhar Na panela de pressão Durante mais ou menos 10 minutos Depois que começar A apitar a pressão Da panela Tá Vou botar mais um pouquinho Do alho Pra ele poder refogar As pessoas podem perguntar Por que eu estou cozinhando Com azeite Existe uma grande dúvida Hoje em dia Sobre a utilização Do azeite Para cozinhar A gente pode sim Cozinhar com azeite Tá Ela é uma gordura Super saudável Ele não forma compostos Que sejam Nocivos ao nosso organismo Quando ele é aquecido Só quando ele é aquecido A temperaturas muito altas Então a gente pode sim Cozinhar com azeite É muito melhor Do que a utilização De óleo de soja Ou da utilização De outros óleos refinados Tá Então a gente O alho está dourando aqui E aí a gente acrescenta A carne E aí eu deixo ela aqui Um pouquinho Enquanto ela vai dourando Tá Enquanto isso A gente vai para a couve-flor Por que eu estou utilizando A couve-flor? A couve-flor Ela está sendo utilizada Em substituição à batata Tá Então com isso Eu vou reduzir Mais de 50% Da quantidade de calorias Do nosso caldo verde E ela vai deixar A mesma textura Aquela textura mais grossinha Do caldo verde Tá A mesma coloração Porque a gente tem que olhar E pensar que a gente está comendo Realmente um caldo verde E muito mais saudável Tá Então o que eu faço? Eu vou O que a gente faz? Essa couve-flor já está cozida A gente cozinha a couve-flor em água Até ela ficar macia E vai levar ela para o liquidificador Uma observação importante É sempre quando a gente vai Cozinhar um legume A gente vai colocar ele Em água Já fervendo Eu espero a água ferver E aí então Eu coloco O meu legume No meu caso A minha couve-flor Tá Por quê? Assim eu vou ter A preservação Dos nutrientes Do meu Do meu legume Tá E aí depois Na hora que eu for Bater essa couve-flor Eu posso batê-la Com a própria água Que eu estiver cozinhando Tá Ou água filtrada Se você já tiver Essa couve-flor cozida Em casa Vamos dar uma olhadinha Na nossa carne Deixar ela dourar Mais um pouquinho O músculo é uma carne Super magra Tá Então Em substituição A linguiça A carne seca Que é colocada No No caldo verde Original E a gente coloca Um pouquinho De água A quantidade De água Ela vai variar Tá O ideal É a gente colocar Aos poucos E ir observando Vou colocar Só mais um pouquinho De água Nele A gente observa A consistência Deixa bater Até ele ficar Bem homogêneo E aí E aí E aí E aí E aí, já temos o nosso caldo da couve-flor. Aí a gente reserva, que eu já vou levar ela pra poder a gente terminar a nossa sopa. Vou olhar a nossa carne. Enquanto ela tá dourando, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o restante do alho para refogar com azeite, pra que a gente consiga finalizar a nossa sopa. Vou colocar sal na nossa carne e pimenta do reino. Ela está ficando bem douradinha. E o nosso alho também. Alho estando douradinho, o que que eu faço? Coloco a nossa couve-flor. Pra cozinhar. E eu vou deixar ela cozinhando aqui um pouquinho, que ela vai ferver um pouco, apurar esse sabor do azeite, do alho. vou temperar ela com sal. E pimentinha do reino. Que é a gosto, né? Cada um vai colocar na quantidade que mais gosta. E enquanto ele está apurando agora, nossa carne já está douradinha. O que que eu vou fazer? Vou colocar água na carne. Quantidade suficiente para cobrir a carne, tá? Por quê? O músculo, ele precisa de panela de pressão para que ele fique mais macio, tá? E agora eu vou colocar na panela. e vou deixar cozinhando durante 10 minutos após começar a levantar a pressão e aí a nossa carne está pronta. Depois de 10 minutos eu retiro, desligo a pressão, retiro essa carne, reservo e depois eu vou adicioná-la na sopa, tá? E agora a gente vai voltar para a nossa sopinha. Nossa sopa está aqui apurando o sabor e agora o que que a gente vai fazer para finalizar? Nós vamos colocar a carne que já está pronta e cozida, tá? Depois que ela for cozida na pressão eu vou adicionar a carne e eu vou colocar a couve, né? Nossa couve já higienizada e cortada. E agora é só esperar ela ferver um pouquinho para essa couve murchar que a gente chama. vou experimentar para a gente ver a quantidade de sal boa e depois que ela ferver está pronto o nosso caldo verde saudável, né? Com mais com uma redução de pelo menos metade das calorias que a gente tem de um caldo verde normal ele é super saudável ideal para um jantar uma sopinha que seja mais leve se você quer uma sopinha mais leve quem está fazendo dieta quem gosta e também para cortar esse friozinho espero que vocês tenham gostado da nossa sopinha e agora eu vou repetir os ingredientes para vocês para que vocês possam anotar em casa são uma couve-flor pequena seis dentes de alho 400 gramas de músculo cortado em cubinhos duas xícaras de couve picada azeite de oliva água sal a gosto e pimenta do reino a gosto tá? e aí vocês façam a sopa de vocês espero que vocês aproveitem e agora vamos chamar o intervalo voltamos no espaço feminino hoje falando sobre se adaptar a um novo emprego participe do nosso programa participe assista mande seu recado mande sua receita mande sua sugestão de tema todos os nossos contatos estão aparecendo aqui e a gente está num bate-papo muito interessante estamos conversando dando dicas aprendendo porque eu aprendi porque eu aprendi um bocado com eles eu acho que você que está em casa também está aprendendo e antes da gente já está quase terminando o nosso programa infelizmente voou né? vamos fazer assim umas últimas perguntinhas como então me organizar porque fiquei desempregada tinha todo aquele tempo livre e agora estou empregada de novo tenho que me organizar com horários tenho que me organizar com um ambiente diferente tenho que me organizar com uma forma completamente diferente de trabalhar como? a gente ouve falar muito do preto no branco né? então é isso é sentar é se organizar seja quanto a horários seja quanto a gastos seja quanto a a novo salário a benefícios a organização é a ordem né? então se organizar dessa maneira se planejar dessa maneira e para muita gente funciona isso de uma forma muito clara é usar uma planilha é fazer no papel é colocar numa agenda seja em papel seja em uma agenda eletrônica mas colocar os seus compromissos né? os pontos que você julga importantes de uma forma planejada bom eu fiquei desempregado durante um tempo mas agora eu estou reempregado e as dívidas que eventualmente eu tenho qual é a receita que o salário que eu vou receber planejar isso sempre de uma forma muito clara e realista fundamental que as pessoas acabam gerando dívidas assumindo dívidas muitas vezes desnecessárias porque não se planejaram não sabem equilibrar quanto ganham com o que podem gastar isso gera problemas eu acho que uma das maiores dificuldades nesse momento é a pessoa se conscientizar que ela está vivendo um outro momento de vida e que talvez esse novo momento não seja tão favorável como o emprego anterior né? e ela se reestruturar o mais rápido possível então se ela precisa naquele momento dar um passo atrás cortar alguns gastos algumas despesas que haviam e que naquele momento não está de encontro a realidade dela quanto mais rápido a pessoa se conscientiza disso mais fácil será para ela poder se potencializar e sair daquele momento que ela está vivendo legal então aprendemos muito hoje termine por favor e para finalizar essa colocação a administração do tempo a gente precisa cada vez mais administrar o nosso tempo nós vivemos cada vez mais necessitando de aderir outras situações no nosso dia a dia e se você está em uma empresa nova e num momento de vida novo você administrar não só a sua parte financeira mas o seu tempo para que você possa produzir e aproveitar da melhor forma possível é fundamental legal então acho que a gente aprendeu muito hoje sobre um quero me inserir no mercado de trabalho primeiro tenho que me capacitar segundo procurar qual é o meu diferencial e explorar bem isso e terceiro se conscientizar saber qual é a realidade que você está e se planejar do melhor jeito possível para se encaixar nessa realidade mesmo que seja temporária até porque só para finalizar Tereza nós somos seres humanos únicos e com expertise com know-how com habilidades únicas então se nós nos empoderarmos disso tivermos uma autoestima bem resolvida e acreditarmos que nós estamos ali e que vamos somar dentro daquela empresa não tem como ser diferente perfeito espero que você tenha absorvido alguma coisa de boa do que a gente conversou capacite-se levanta a cabeça olha para frente e a gente vai terminar o nosso programa de hoje ouvindo essa voz é do Porto é contigo na música namorados meu amor sei que está difícil suportar mas se ficarmos juntos nada pode nos parar meu amor o que nos uniu me faz continuar eu sigo acreditando sempre encontro força em teu olhar se um cair o outro pode levantar e um de pé o outro pode ajudar nós vemos um pro outro um pro outro somos namorados não importa a multidão namorados pra o que ter e vier namorados essa tempestade não vai nos separar namorados você é pra casar namorados vou dividir meu mundo ao seu lado só vou descansar quando te levar pro altar meu amor sei que está difícil que está difícil suportar mas se ficarmos juntos nada pode nos parar meu amor o que nos uniu me faz continuar eu sigo acreditando sempre encontro força em teu olhar se um cair se um cair o outro pode levantar e um de pé o outro pode levantar o outro pode levantar